Seja para mim o que você quiser O que seja o meu amor Não estou mentindo os caras, eu estou na praia Vem de teu cabelo, o que tá calor Traz a sua essência, o jeito mulher E nos teus lados, todo o seu sabor Mostre nos seus olhos o que você me quer E na tua alma todo o teu valor Quero com a calma que o teu garfo é Todas as conversas de um amor que seja um estímulo Mesmo com o meu e o seu pé, o seu Vamos levar a vida do jeito que der Pegar a escada ou fazer amor Nós dois irmãos dadas lá em São Tomé Vou no fim de tarde, vou a tua doidão E eu quero que seja o que você quiser Se pisa frio, eu sou teu eletor Se você cair, eu te coloco em fé Vou te ensinar como viver é bom Quero toda a calma que o teu garfo é Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com o meu e o seu Mesmo com o meu e o seu Quero toda a calma do teu garfo é Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com o meu e o seu Mesmo com o meu e o seu Estou indo te buscar, mas eu tô indo a pé Prende teu cabelo e o bagulho Trai o seu e o seu E nos teus lados com o seu sabor Com a ser dos seus lados que você me quer E não calma todo o teu valor Quero toda a calma que o teu garfo é Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com o meu e o seu Se o perigo reduzir Vamos levar a vida do jeito que der Pegar a estrada e fazer amor Nós dois de mostradas na lição do pé Ou no fim de tarde do outro amor E o carinho que seja o que você quiser Se pisa frio eu sou perdedor Se você cair, te coloco em pé Vou te ensinar como ele é bom Quero toda a calma do teu caponete Todas as conversas juntam o amor Seja o que você quiser Mesmo que eu venho super e os doce Quero toda a calma do teu caponete Todas as conversas com amor Seja o que você quiser Mesmo que eu venho super e os doce Quero toda a calma do teu caponete Todas as promessas com amor Seja o que você quiser Mesmo que eu venho super e os doce Pere os medos seus